É isso aí Hoje terça-feira, 19 de setembro de 2023 Às 6h36 da manhã E estamos aí na luta de novo Vamos juntos misturados aí na cidade de Itajaí, Santa Catarina Litoral Norte do estado aqui Vamos embora Vamos à luta Olha o solzão aí A temperatura hoje vai dar uns 35 graus O solzão nascendo aí Hoje a giripoca vai piar Olha lá, tá vendo? Aí também quando bater a frente fria chegar, hein? O bicho pega também, né? Essa hora assim de manhã, até umas 6h40 ainda vai Quando bate pra 6h50, pra 7h o trânsito começa pra valer Pera aí que esse caminhão vai vir tudo pra cá A de bicicleta fazendo zigue-zague Você vai passar lá no posto de gasolina, né, Tomara? Posto da gasosa É isso aí, pessoal Daqui a pouco voltamos Vamos pros comerciais Vamos lá, vamos lá Rapaz, parece aquele cara italiano que tá lembrado lá na Catedral do Itamar Que ele tá no... Não vou nem falar aqui pra não dizer depois, né? Sabe o que eu tô falando, né? Lá na Itália Não parece aquele rapaz ali? Do mesmo jeitinho, cara Tem muita gente que é parecida uma com a outra, né? Na fisiologia Cara, já fui confundido já por uma pessoa E quando a pessoa chamou eu, disse Ah, não é eu não Aí a pessoa vem cá Aí quando eu fui, diga, fale Ah, pensava que era fulano de tal Por isso tem gente que morre muito enganado, né? Pessoal Aponta alguma coisa E parece que a pessoa é o cacife, hein? É isso aí, pessoal Vamos se inscrevendo, deixando lá que a bicicleta Lá, meu amigo Olha o outro carro Deixa eu passar Olha um aveixadinho aqui de lado também Vamos embora, vamos embora Olha o ônibus daqui atrás Daqui a pouco voltamos de novo Vamos pros comerciais Para por aqui É marcha de caminhão, hein? É marcha de caminhão, hein? Tem que pegar Não, porque tu anda com o pé e foi rindo Ó, falei tudo, né? Sim, parece que o outro Onde? Onde? Amara, não se confira em celular aí não, Amara, tu sabe como é que é, né? Amara, não se confira em celular, não se confira em celular, não se confira em celular Aí já era Simbora! Opa, sabiado meu sonho! Olha o sol aí, ó Pegou R$6,49, já começou a querer dar trânsito já Patrocinadores, olha aí, ó Devagar, porque dá pra funcionar um apelido, né? Vamos matar aí do minhocão Vixe Maria, vai estourar o motor Olha o minhocão, vamos passar pelo minhocão, vamos? Olha ele aí, ó Esse aqui é creme Olha a safona aí, ó Na baixa, porque lá na frente tem cara quente no meio Passamos o minhocão, agora pronto Bom, toma os normais Essa aqui é essa rua das concessionárias, pessoal Olha Deus me livre andar de moto daquele jeito ali, cara Já morreu muita gente aqui nesse cruzamento aqui, ó Sinal tá aberto, caiu parado ali É isso aí, sexta... é... Aí ia falando sexta-feira Terça-feira, terça-feira, 19 de setembro de 2023 Às 6h51 da manhã Olha a Itajaí como é que tá começando já Começando o trânsito Tamo junto, misturado aí Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho E tamo junto, misturado aí Deixa comentário Olha como o cara vem, ó, 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 ó Parceiro, não vem desse jeito não Tá vendo como o cara vem na bicicleta? Tem calçada pra ele vir Quem vê, pessoal, que acontece muito a morte de bicicleta? É o ciclista mesmo que acontecem essas coisas Isso aqui é uma rua aqui que é duas mãos de carro Não tem aqui ciclovia, não Aí o cara vem pela caçada, não, vem no asfalto aí na contramão Aí acontecem essas coisas, né? Aí quem se ferra é o motorista, de todo jeito Aqui, ó, eu tô olhando o celular, ó Aqui de banda, de bicicleta Tem calçada, não tem? Não tem ciclovia, mas tem calçada Aí acontecem essas coisas Ainda bem que eu filmo, né? Eu não tô filmando aqui, né? A prova é a filmagem Olha, ajeitaram agora aqui, ó Tiraram aquela aí, agora é vaga É proibido estacionar na linha, é moto, né? Hoje estacionar a moto Olha lá, reprodução 3 Trabalhou bem Olha aí, ressacada São Vicente BR-101 Olha lá Tô ferrado até as 10 horas É isso aí, pessoal Se inscreve no canal Tamo junto com o Misturado Valeu!